Prepare-se para ver o que a falta de atenção ao dirigir pode provocar. O motorista de um ônibus foi checar as mensagens no celular enquanto trafegava por uma estrada. Ele não percebeu que o veículo à frente havia parado e aí aconteceu uma batida. Acompanhe, preste atenção nas imagens. Veja que o motorista conduz o ônibus, mas sem a atenção necessária. Ele desvia o olhar para checar mensagens. Veja agora, o motorista se assusta e bate o ônibus em um caminhão carregado de grãos. Que imprudência! Veja por outro ângulo. O motorista estrangeiro não percebeu que o caminhão parou à frente. Aí ficou tarde para desviar. Um passageiro ficou ferido na colisão. O caso foi registrado no início da semana, na China. Perseguição implacável. Acompanhe agora a caçada alucinante de policiais ao carro conduzido por um suspeito de cometer abusos sexuais na Austrália. Veja as imagens. Perseguição impressionante. O suspeito dirige a perua em alta velocidade. Olha isso! Até câmeras especiais são usadas para não perder o fugitivo de vista. O homem dirige sem respeitar os limites de velocidade e as leis de trânsito. Meu Deus, que situação! Veja agora. O homem fica preso na ponte e decide se jogar no rio. Inacreditável! Mas a polícia australiana conseguiu capturar o suspeito, acusado de estupro. O caso aconteceu na última segunda-feira, em Gold Coast. Uma obra de arte feita com materiais encontrados no lixo, surpreende quem aprecia a montagem. Veja só a criatividade. Preste atenção nessa obra de arte. Bonita, não? Veja de perto. Incrível! Todos os detalhes foram montados a partir de materiais encontrados no lixo. Observe cada detalhe. Isso é realmente impressionante. Está aí. Isso é importante. Reciclar é sempre a melhor saída. Agradeço demais a audiência dos amigos que estão todos os dias aqui com a gente. Principalmente a Maria Santos, Inaê Ferreira, Fátima Crote, Juliana Zanoni, Matheus Feitosa, pessoal da Ótica Deodoro, Ana Heloísa, Felipe Michel, José de Jesus, Patrícia Florencio, Kelly Cristina, José Ciefert, André Rodrigues, Vitória Queiroz, Wellington Pacheco, Eduardo Nascimento, também o amigo Marcelo Conceição, conhecido como Bolinha, Sônia Serrano e também as centenas de pessoas que participam aqui comigo todos os dias. Até a próxima!